Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Iktgar aqui no canal do Zang Então sem mais tempo pra delonga, vamos atacar aqui e plau, pronto Sem tempo pra respirar, gente Já vamos pra cima deles aqui O máximo tirado possível Que foi mais ou menos aqui que a gente parou a última parte Ok, começamos com 14 ventos de magia, acho que dá pra gente pegar um pouquinho mais aí, talvez Não deu, desculpa, não queria Ai, que eu perdi muito ainda É, vamos espalhar aqui os skins escravos, né E a gente flanqueia com a ratalhada E aqui A ratalhada fica aqui As outras ratalhadas ficam aqui E essa cena aqui no meio, junto com você E o grupo roedor aqui também Começa, vamos pra cima Não dá tempo pra eles não Nossa senhora aqui no roedor dele putaço De armadura Máscara de ferro aí Já pode até ir pra cima aqui do senhor deles Não, vai pra cima dos orqueiros Que você alcança Chegar lá é só a gente usar a nossa Nossa espada da tormentadora aí Que ele para de se mexer Tem até o cavaleiro verde que veio ajudar aqui na batalha Isso é um problema Isso eu não sei como é que eu vou ganhar Se o cavaleiro verde dele sei lá pra onde tá indo Para de fugir, meu Vem brigar comigo Assassino Vai pra cima de algum grupo aí Três de vocês Vem acima do cavaleiro verde aqui Vai lá incomodar ele pra mim Agora aqui nós usamos a pedra do Clã Esquisito Para jogar magia Isso, anda em cima da magia Invoca aqui uns ratos aqui no meio Tem escondeiros da infantaria na guarnição deles Por que vocês pararam aqui, gente? Pra cima, pô Isso, na melhor formação possível Vamos ali pegar aquela profetisa deles dos céus O cavaleiro verde já tá ali brigando com uma galera Deixa ele aí Não vai me atrapalhar não Só vai ser difícil matar ele depois Mas não vai atrapalhar Vai da frente que eu quero pegar a janela de vocês Obrigado Vou pegar as duas, né Porque as duas estão no magia A dos céus é mais chata Que é a senhora deles mesmo Opa, cliquei fora da tela que você queria E o cavaleiro verde já tá vindo aqui defender Sai fora, sai fora Sai fora Como que ele escapou dos meus quens escravos, meu? Como que ela tá fugindo? Ah, é um tapa, um tapa Toma Morreu Vamos pegar a donzela aqui da vida agora Não tenho magia pra usar Então aqui essa galera aqui É, sinto que esse exército precisa ser melhorado, hein Só acho É, aí complicou Prendeu o meu carinha aqui Invoca o rato aqui Rapaz, não consigo sair daqui não Sai muito daqui, velho Tem que pegar essa profetisa deles Ah, pega a profetisa aí mesmo Melhor Sai, vai ficar assustando magia Vai ferrar, gente Debuff pra todo mundo aí que tá lutando Magia aqui Flanqueia aqui E pega eles por trás Quase morrendo Explode todo mundo Cavaleiro Verginho tá ocupado, isso é bom Vamos lá Perseguindo eles Até a saída A preferência mate a donzela pra ela não voltar e soltar magia na gente Aqui todo mundo sendo perseguido Bandeirinhas pra todos lados Mais uma magia aqui Será? Escudeiros da infantaria aqui, né Só tá lutando até agora Só pode ser Ignora toda essa galera que tá correndo aí por enquanto Vamos pegar um único grupo aqui Voltou uma galera ali Pra vocês, volta aqui que não quero que vocês se machuquem Nosso general pode ir aqui Cavaleiro Verginho já perdeu quase metade da vida Então acho que com nossos infantaria a gente consegue brigar tranquilo O que eu vou fazer é mandar todo mundo que tem lança aqui pra cima dele Que eles vão ter mais bônus pra lutar contra ele Todo mundo que tem lança Cavaleiro Verde Todo mundo tem lança, Cavaleiro Verde Correu aqui Todos os queridos escravos aqui vêm pra cima aqui do Cavaleiro Verde As rataiadas eu quero brigando com as infantarias aqui Vou poder jogar um frenesia ali vai ser bom Finalidade todo mundo aí Explosãozinha Cavaleiro Verde Esses caras estão lutando muito perto da borda, são perigosos... Aí você acaba correndo... Essa batalha só está demorando por causa do cavaleiro verde, senão a gente tinha acabado... Inclusive eu lembrei desse modo do cavaleiro verde, vou parar de atacar com o exército de escrava às cidades, porque não vai dar muito certo... Quando ataca o exército, beleza, dá para ganhar com esse exército de escrava escravos... Agora com o cavaleiro verde ajudando, é meio difícil... Corre logo... Vai escaveira aí... Vai virar uma coisa assim... Vai ficar alguma coisa assim... Vai virar uma coisa assim... O que aqui está lá? É algo assim... A gente vai conseguir o resto até que eles vão embora... Eu vou dar frenesia em todas as atalhas que estiver lutando com o Cavaleiro Verde depois. Não apareceu caveira ainda, vamos lá, só apareceu no que está na frente. Apareceu caveira, volta. Todo mundo ali agora. O Cavaleiro Verde. Talvez uma magia ajude eles a decidir fugir? Talvez. Apareceu caveirinha. Só o Cavaleiro Verde agora, certo? Exato. Agora, meus amigos. Todas as plantarias, CTRL A aqui nele. E vamos acelerar e torcer. É o que a gente pode fazer. Bom, eu vou deixar aqui mais perto para dar o debuff nele na real, né? Aqui esse debuff. Aí frenesia para todo mundo. E olha a vida dele descendo agora, igual água. Já matou 186 só. Só isso. O problema é que ele é etéreo, então ele esquiva bastante dos ataques, né? Então não posso usar de novo ainda. Só esperar mais um pouco. Mais um debuff da espada nele, para ele errar os golpes. Se bem que parece que nem afeta ele, né? Eu uso a espada e ignoro completamente. Ainda não posso. Acho que é 11. 11 ou 12? É 12. É, acho que sempre que você super lança é o dobro. Acho que eu nunca tinha reparado nisso. É. 12. Farinesia. É mate. Esse cavaleiro verde. Se ele tivesse mandado ele para cima dos meus generais, eu tinha perdido. Certeza. Falta pouco, falta pouco. Tlau. Ok, vamos aqui pegar essa região. Que depois eu vou ter que ligar para os meus vassalos orques. Só para repor o meu exército aqui. Tá, matamos a galera aí. Seria muito bom aqui recrutar umas ratalhadas, mas não tem como, né? Mas aqui dá reposição, então deixa. Eu vou aproveitar e repor aqui as queim escravos que eu perdi. Aqui, aqui. Junta esse aqui. Aqui. E recrutar 4. Brione. Vamos deixar aqui o negócio de recrutamento nível 3 para os nossos orques também. Já vai ajudar eles. Depois eles provavelmente vão até demolir esse negócio aqui que eles estão construindo em Carcassonne. Tá, Bilbaris está com muralha, então está tudo certo. Só vou deixar ela nível 4 aqui para ficar mais forte ainda e não deixar eles fazer nada. Esse exército aqui eu falei que ele vai lá para ajudar, né? Contra a Bretonha. Então, vamos fazer isso. Lucine, Muralha, Sartosa, melhora para colocar a guarnição. Acho que meus orques não conseguem se virar tranquilo aí com essa galera aqui, espero. Então aqui em cima é mais uma batalha direta já com o Iktigarra. Mas nem vou precisar lutar esse aqui, esse aqui é de boa. Pega esse aqui. Mais uma vez eu estou esquecendo de usar meu alimento agora que eu tenho bastante para pegar a cidade nível alto para ajudar meus vassalos, né? Porque eu sou um gênio. Vamos colocar agora aqui para o Iktigarra. Coloca a chamada das profundezas de novo. Montfort constrói aqui... Pode ser esse aqui de equipamento para dar uma guarnição. Aí em Bastoni eu já vou pegar nível 3 ali para ajudar nossos vassalos. Provavelmente em Bastoni deve ter algum exército também ali escondido, né? Precisa militar em 18, então eles têm um exército forte. Quando eles vão melhorar aqui, essa daí eu não vou pegar para ninguém. E aí, mocilão, quer fazer uma paz aí? Não quer? Tá bom, então. Não culpo depois que você estiver sendo atropelado pela nossa facção. Coloca isso aqui também para melhorar ainda mais a guarnição de Bilbali. Aqui... Coloca isso aqui para dar crescimento, para a gente melhorar logo. E passemos o turno. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre a Guerra Civil, né? Os assassinos vestidos de negro do clã Shashim prometeram sua lealdade ao Conselho dos Treze, trazendo consigo oferendas e presentes, entre os quais estavam os chefes e senhores da Peste que ousaram derrubar seu santo domínio. O Conselho não perdeu tempo em dar bom uso aos habilidosos assassinos do clã, matando senhores de guerra e líderes poderosos para perturbar ainda mais o esforço de guerra do inimigo. Logo, o apoio ao clã começou a corroer, e lenta, mas seguramente, ficou claro que o clã Pestilens estava perdendo essa guerra. Percebendo que sua posição estava se tornando insustentável, os senhores da Peste pediram uma palestra com o Conselho e cessaram os combates. O Conselho concordou com relutância, e Lord Nurgrich dirigiu-se para a capital de Praxcaven. No entanto, muitos dentro do Conselho o queriam morto pela devastadora guerra civil que ele havia trazido ao Império Subterrâneo e chamado por sua execução. Nurgrich antecipou isso e, para aprofundar seu argumento, revelou a todo o Conselho um único pequeno frasco. Com olhos fanáticos, ele disse a eles que estava carregando um frasco de febre da caveira amarela, uma das doenças mais virulentas do clã Pestilens. E quaisquer outras tentativas em sua vida não lhe deixariam outra escolha se não liberar o contágio ali e agora no coração do próprio reino de Skaven. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Perdi meu exército, hein? Perdi meu exército, mas perdi com gosto. Ah, não perdi, não. Ainda não. Se eles trouxessem o segundo exército agora, eu tinha perdido. Talvez dê para salvar ainda. Engolindo o seu orgulho... Opa. Tá, eles conseguiram pegar os dois exércitos anões. Excelente. Engolindo o seu orgulho, o Conselho acolheu de braços abertos os seus irmãos há muito perdidos. E o senhor da... O senhor chefe da Praga de Nurgrich obteve o direito a um julgamento por combate contra um dos membros do Conselho dos Treze. Embora fosse uma coisa próxima, o senhor da Praga usou uma mordida venenosa para derrotar seu oponente, Lord Vasque, o membro mais vulnerável da Câmara do Conselho em combate único. Com essa ação, o clã Pestlin cimentou seu lugar dentro do Império. Calabou, Conselheiro. Subterrópole revelada. Salões abismadas. Provavelmente eles vão destruir então em alguma hora. Planos virulentes. Pesquise os seguintes itens. Para avançar o perverso e intransigente esquema dos Skavens. Há um outro patamar. Ok. Carroburgo ganhou uma... Subterrópole. Excelente. Então, o problema aqui agora é o seguinte. Como que eu vou bater no exército do Borremond? Esse exército dele não tá forte. É com o meu que tá muito machucado. Eu sou o Lorde. Cuidado. Nossa, mas é agora. Agora eu quero ver. Ataca aí. Olha esse movimento de campanha. Que lindeza, velho. Mesmo com o cara bloqueando o meu caminho. Pegue as coisas. Estão juntos, meu querido. Esse exército aqui vai subir lá para Parravon, para proteger. Não adianta esconder nada agora da Subterrópole aqui. Aqui eles construíram também um negócio para descobrir. Conseguições aqui em 40. Então eu vou colocar até um negócio para esconder aqui. Importante. Quero que eles revelem minha Subterrópole. Aqui em Altdorf também, deixa eu construir. O que mais pode ser feito? Grumburgo. Coloca aqui um negócio para expandir a Subterrópole. E... O que gera alimento aqui. E o que esconde. É praticamente o meu alimento inteiro nisso aí, mas tá de boa. O importante é eu expandir aqui para o Império. Mais bônus de vestido, defesa corpo a corpo e esquema escravo seria interessante. Já que eu estou usando um monte deles. Para isso que eles servem. Aqui em Praga Skaven eu vou começar a montar um outro exército. Dessa vez com o Masked Bruxo. É... Chante de sucesso de emboscada mais 25% é interessante. E o exército dele obviamente vai começar com... Esquerados. Ele tem magia então não precisa de um exército forte no começo. Ah, eu quero ver agora se o Borre Monde vem para cima de mim. Agora a gente vai falar sobre as Grandes Guerras Skavens. Foi do ano de 600 a 1111 depois de Sigmar. Com a Grande Guerra terminada e dois dos grandes clãs finalmente voltando ao Império. O Conselho mais uma vez recuperou o controle do Império Inferior. Durante vários séculos o Império Inferior se recuperou e mais uma vez os exércitos do Reino de Skaven aumentaram. Com as poderosas pragas do Khan Pestilens e os assassinos mortais do clã Achaxin à sua disposição, o Conselho sentiu que era hora de finalmente decretar uma invasão na superfície. Foi durante o inverno de 1111 depois de Sigmar que o Conselho finalmente colocou seus planos em ação. Usando as doenças mais letais do clã Pestilens e os adeptos do clã Achaxin, uma pequena força tarefa de assassinos Skaven se infiltrou em muitas cidades imperiais e desencadeou uma onda de doenças da bioengenharia. As pragas foram despachadas dentro de várias cidades imperiais, quase simultaneamente, para que todas as pragas propagassem rapidamente. Quase todos os casos passaram despercebidos e não deixaram tempo suficiente para o governo imperial ordenar uma quarentena imediata. Essas cidades que foram infectadas incluíam as capitais provinciais de Nun, Altdorf e Talabheim, onde as imensas rotas comerciais e rodovias das cidades ajudavam a espalhar as pragas a aldeias e cidades vizinhas que não eram alvos dos Skavens. As cidades que receberam notícias das pragas começaram a fechar suas portas para todos, cidadãos e refugiados. A única cidade importante que escapou da pior das pragas foi a cidade imperial de Milleheim, onde os líderes locais sabiamente começaram seus próprios esforços de quarentena, fechando viadutos e rodas comerciais do mundo exterior. Tá, pode pegar aí meu querido, não importa não. Depois recupero. O importante é que eu peguei sua capital. Nem quis pegar ainda. Aldeias inteiras foram perdidas e o número de mortos começou a ser maior que o dos vivos quando o império morreu com sua morte lenta. Tanta miséria e morte foram trazidas à população que muitos começaram a perder a esperança. E bandos de flagelantes era uma visão comum vagando pelas poucas cidades e aldeias que ainda restavam no império. Foi finalmente no início da primavera que a peste começou a diminuir. As pessoas mais uma vez começaram a recuperar um pouco de esperança. E sentiram que o pior tinha passado, mas não sabiam o verdadeiro pesadelo que estavam vindo para destruí-las. Pois as grandes guerras scavens logo levariam o império a seus joelhos. Ok, foi apelhado aqui. Vamo já ver aqui destruir bordelo, pra gente ficar livre deles. Essa bandeira de liderança coloca pra essa ratalhada aqui de dano de fogo. O Cavaleiro Verde não vai ajudar pelo que tá aqui, né? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar pra essa província aqui então, que tá menos perigoso pra recrutar. Quase que eu perdi esse exército aí, fiquei com medo. Vamo pegar ratalhadas. Bem melhor. O Parravon provavelmente vai cair por esse exército ali, ou não. 25% é exatamente do lado da cidade. Talvez eu consiga fazer uma emboscada pra eles, vamo ver. É isso aí. Vamo ver se eles pegam e vão pra Monte Forte. Eu não vou reparar Monte Forte porque... Não dá. Bom, Bordelô e o... Em Parravon não. Em Bastônia vai ficar com essa cidade aqui do Massi Sorcal por enquanto. Na verdade, seria melhor passar toda essa costa aqui pra ficar emendando a cidade dos Orques. Então até a Laionese fica com essa esmagador de cabeça. Não, Nareba Quebrada. E essa região aqui do outro lado fica com Nareba Quebrada. Aí fica... top. Vamo colocar aqui um negócio de recrutamento também. Pra gente. Ganhar uma guarnição. Só faltar mesmo esses Pegasera Kizil aí. Eu ia ficar feliz com vocês. Vamo atacar aqui Bordelô então. Sem bomba nuclear mesmo. Nada de Cavaleiro Verde de novo. Excelente. Eu vou pegar esse aqui no nível alto dessa cidade pra ajudar eles depois. Ok. Começamos com 14 ventos de magia. Acho que dá pra pegar um pouquinho mais aqui, né? Quem sabe. Ou não. Também não queria, né? Vou ficar catapulto aqui pra acertar o meio da cidade. Relâmpago vai ficar aqui pra acertar as torres. Ratalhadas. Linha de frente. Vamo pegar as muralhas o quanto antes. Corredores noturnos. Não vou fazer nada por enquanto. Rata atragalhadora. Vai esperar também pra subir no muro depois. Os snipers também. Não gastem munição à toa, por favor. Esfoladores. Aqui. Praga tempestuosa. Pode subir atrás de algum grupo depois aqui. Começa. Pause. Vem pra cá. Vem pra cá. Aqui. Aqui. Aí. Vamos atirar lá no meio onde estão as cavalarias deles. As cavalarias do reino aí. Ué, Cavaleiro Verde. Não tava falando que você ia aparecer na batalha, meu querido. Tá me tirando, hein? Aí tá bom. A gente metralha ele até ele desistir. Ah, Relâmpago. Virou na torre. Esqueci. Esqueci de pedir pra você. Temos um paladino ali em cima que pode ser deveras chato de lutar. Até subir a praga tempestuosa ali atrás, vai. Armador dessa praga tempestuosa bem legal. Principalmente com o zoolim vermelho. Do mod. Isso. Vamos desistir de botar a escada de novo, né velho? Porque o que será que pode acontecer com a minha campanha se a gente desiste de botar a escada, né? Não tem que apagar um pouquinho a campanha do zangue? Vai ficar feio no vídeo? Obrigado. Tudo da hora é a mesma coisa, velho. Vou tomar magia de água aqui, hein. Eita. Tá dando banho no meu rato. Respeitar o rato que não quer tomar banho? Obrigado. Vamos subir um rato escondido aqui atrás, ó. Plow. Vocês não estão nem preparados pro que está vindo aqui atrás, ó. Agora a gente vem aqui e aproxima o wicket aqui pra gente soltar magia. É... vocês estão começando a tomar dano de magia dele, eu não estou gostando disso. Ou de magia não, da torre. Então eu quero tirá-los daí. Que eu não quero pegar minhas ratatagradouras com 2 de vida. Eu subi minha empresa aqui, velho. Tudo safe. Aí eles aglomeraram aqui uma galera. A gente já... Ahn... Onde eu posso jogar esse daqui? Esse tá bastante aglomerado aqui mesmo. É que tem bastante minha unidade também. Então não vou jogar aqui não. Joga aqui, ó. E esse aqui a gente joga... Aqui. O que eles estão tentando fugir aí eu vou ficar sendo preso aqui. Na verdade aqui embaixo era bem melhor de ter jogado. Vamos invocar mais um grupo aqui escondido aqui, ó. Plow. Matou e foi destruída. Próximo. Mano, a toa ainda tá tirando a minha ratatagradoura, velho. Incrível a perseguição. Eu fui pro outro lado do mapa, velho. Sobe aqui vocês, sério. Sobe. Nossa, velho. Muita perseguição, velho. Catapulta, mire nos homens de arma ali. Vem pro meio aqui vocês. Sim. É que tá tentando fugir. Corredores noturnos, ao invés de vocês de subir na muralha. Subam aqui. Sim, Master Lord. Sim, Master Lord. Pedra aqui nos cavaleiros do Grau ali. Mais uma magia de água aí do Alberic, até não sei o que isso aqui faz gente, mas eu vou jogar aqui Vamos testar, gasta muita energia de magia com certeza, essa magia é nova, acho que não é não, mas pegou de uma maneira horrível Tá todo mundo se posicionando na muralha aí, falta um pouco pra gente matar aqui ainda, vamos jogar uma esfera aqui bem no meio onde eles estão subindo Estamos pegando rato, estamos pegando bretoniano, a gente mata tudo, não discrimina ninguém não, a gente mata até os nossos Vamos pegar outra torre, é porque virou nossa, estamos atirando o portão aqui agora Corredores noturnos, fica aqui por enquanto, a galera que tá fugindo aí, a gente pega eles Tem um grupo aqui desse que a gente invocou que eu nem tava mexendo nele Escudeiros da infantaria né, a lao E olha isso A gente vê ali que esquece Stephen Jackson deixa eu falar Se inscreve aqui depois, os meninos Eu vejo no還有 League 2 E aí Pr эксперимente E aí Com todas as wikits Ikti Vamos entregar ali Todos vocês aqui Vamos posicionar aqui 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 Grupo 2 Todos os grupos de Infantaria Desçam Na verdade todos não É vocês dois aqui brigando com o Paladino Essa chatice aqui Ixi, vai ter que gostar de todas as cavalarias para ser um dos esfoladores Sai dai meu querido Sai dai meu querido Vamos agora Vai ficar com o Paladino Aproximar mais seus Corredores Noturnos Aproximar mais mas os Corredores Noturnos Aproximar mais esses Corredores Noturnos Aproximar mais eles Corredores Noturnos Aproximar mais os Corredores Noturnos Vem através do Paladino Veja que não há o que você sente Olha que ganho o paladino Quero... Vou incomodar aqui o Cavaleiro Vergent, meus rota-aterradores não vou conseguir chegar ali não, há muita zona. Mesmo já tendo mandado todo mundo descer. Deixar o Ikt brigar com o Albrecht não é muito bom não, porque ele tem ante grande. Vão você mais! Vão você mais, vai! Vão, conseguia, vim. Vão! Vão! Vão, vim, vim! Vão! Vim! Vim! Existe a morte! Corte-vão, não! Isso é vida! Vamos correr primeiro, porém... Tem que cantar minha. Sai fora, Albrecht, desiste! Tá dando muito dano em mim Cadê a infantilha que eu mandei descer, Inferno? Desce todo mundo aí! Vai matar o Ikt assim Os rola dois também estão me ignorando, né? Tá difícil alguém me obedecer aqui É, bônus contra a grande dos paladinos da Bretonha, não é brincadeira não, mano Os caras são perito em matar monstros Correu ele aqui e agora é só a gente matar aí o restante, no caso Cavaleiro Verde, que é o restante Bom, a gente poderia falar, a gente já matou o reforço, falta matar a Guarnição Guarnição é o Cavaleiro Verde, porque o bicho é muito forte, velho Vou acelerar aqui, ver se eu consigo posicionar aí meus queridíssimos aqui Caraca, que trânsito meu parceiro Eu vou ganhar pela fortaleza antes de eu conseguir posicionar meus ratatagradores aqui em cima Caraca, gente, qual que é a dificuldade? Só desce aqui, hein? Pelo amor dos deuses, velho E aí, falei que ia ganhar pela fortaleza antes Ok, agora bordelou já era, vamos colonizar aqui no nível 4, vai, para não ficar muito baixo com meu alimento Escravo, coisa homem, eles não recostumam ser dessa cor Se você raspar toda a sujeira, a cor fica um rosa odoroso Ameaçador de coisa não, os faladores Essa bola espinhosa da morte, rodopiante, é particularmente eficaz contra a raça dos anões Eles não conseguem fugir do perigo com suas perninhas curtas Tadinho dos anões Vamos colocar aqui no lugar de uns corredores noturnos Reduzir a manutenção do exército, acho que seria uma boa agora, né? Com os pontos que sobrou Melhor a habilidade de corpo a corpo do Ikti, acho que não é muito válido porque ele é mais um mago do que tudo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a chance de emboscada dele Bordelou aqui, depois eu vou passar para os nossos amiguinhos, como vocês já sabem, né? Repare isso daqui Aqui Tem que terminar de construir a guarnição e a gente passa para os orcs, dá tempo de recuperar o exército Aqui falta dois turnos para eu passar para eles E aqui, vamos ver se eles vão cair Aqui Onde que minha construção foi verificada? Eu nem reparei Aqui Acho que era de Bordelou, né? Ah não, é em Montfort que eles espilharam lá, né? Mas de boa, não vou conseguir pegar de volta agora A página que estava lendo a história atualizou e tirou a tradução que estava Vai ficar difícil, né? É triste, acho que só vou conseguir continuar indo no próximo turno, gente E se eu conseguir voltar aqui a tradução que às vezes do nada para de responder Ah, agora parece que foi Ih, rapaz, Orion se mexendo? Nunca vi isso Nem vi o que ele foi fazer Como se esse fosse o sinal para atacar, milhares e milhares de hordas de hospedeiros começaram a surgir ao redor do Império, esticamente enfraquecido Em uma questão de tempo, todo o país caiu nas mãos do Império Inferior Pois os exércitos imperiais eram muito poucos e enfraquecidos para formar uma resistência afetiva Afetiva não, é efetiva, afetiva é outra coisa A declarada aqui é normal, estou acostumado, meu querido Exércitos inteiros foram superados em número e destruídos com os cadáveres dos mortos sendo devorados e colheitas e gados saqueados pelo exército dos Skavens Mesmo as cidades fortificadas com muralhos robustas estavam sendo atacadas pelas hordas pois até essas formidáveis defesas foram destruídas com relativa facilidade pelas máquinas de guerra dos Skavens Os imperiais foram em... Opa, vou atacar aqui Pode pegar aqui, querido Não ligo não Mesmo as cidades fortificadas com muralhos robustas estavam sendo atacadas pelas hordas Mas até essas formidáveis defesas foram destruídas com relativa facilidade pelas máquinas de guerra dos Skavens Os imperiais foram impotentes contra esse ataque repentino E apenas as cidades bastiões de Nun, Averheim e Altdorf conseguiram resistir a esse ataque Enquanto o norte começava a se curvar sob as pragas ainda desenfreadas Tratado de paz Preciso deixar meus vassalos em paz, eu vou aceitar, vai Os imperiais foram impotentes contra esse ataque repentino E apenas as cidades bastiões de Nun, Averheim e Altdorf conseguiram resistir a esse ataque Enquanto o norte começava a se curvar sob as pragas ainda desenfreadas Em 1115, o imperador incompetente Boris Goldgather ou Juntador de Tesouro, literalmente foi morto por assassinos enviados por agentes do clã Achaxin Acabaram o turno Bordelô Subcerco Contidade imensurável A enxurrada de ratos monstrosos caiu sobre eles, estragando e estraçalhando todos Ok, Montfort, os deuses e seus inimigos interviram diretamente na nossa vida Estão propagando a destruição pelo nosso reino Como enfrentaremos a ira de um deus? Não sei, mas aqui a de Bordelô eu consigo enfrentar Eu estou até com medo da destruição automática porque a vida do Ikti está mega baixa E ele perdeu vida ainda, eu não sei como Vamos repor aqui um pouco Bordelô destruída Aqui vamos construir Aqui vamos construir Não sei o que seria equivalente para os Para os orques das construções para ajudar eles mais Acho que a de ordem pública seria bom, vou colocar aqui a de ordem pública O exército do boi-monstros está em marcha ali O que torna ele um alvo perfeito pra mim Ele veio aqui, atacou, pilhou, achou que ia fugir Mal sabia o que ia acontecer depois Agressor confiante Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 2 ao atacar Dimensão da hora de liderança mais 10% Audaz, indivíduo não é covarde Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Matador de duques Talvez ele não devesse ter escolhido a vida de um ermitão cavaleiro ao invés disso Derrotou o Borremond e o Matador de feras Aumentou o bônus contra a grande mais 15% Quando lutar contra a Bretonnia E o alcance de reforço mais 20% Coloca defesa corpo a corpo Para você coloca Armadura Ataque aqui o cara que ziflim Tenga aqui no nível 2 mesmo Livro de Ashura Envolto em pele de dragão ancestral Esse tom arcano contém grandes conhecimentos Sobre a conjuração e subjugação de feitiços Ok Vamos colocar uma guarniçãozinha aqui Isso aqui Essa província aqui é interessante de eu pegar pra mim Essa montanha cinzentas Pesquisa Vamos colocar Ordem pública mais um em todas as províncias E agora pode pegar aqui Duas catapultas Um cara de lança-chamas Na verdade pega dois cara de lança-chamas Depois eu pego esse último esquema-escravo Decreto alimento É uma coisa que eu posso pegar aqui na oficina Equipe de armas Mais um level Pega essa capa de atirador de elite aqui Hum Coloca isso aqui Traje, guilho e peludo Controlar a invisibilidade parece ser um pouco difícil Portanto os engenheiros do Cran Esquisito Disseram que vão inventar algo tão eficiente quanto Agora a gente liberou aqui a capa do atirador de elite Depois começa a liberar os regimentos Os Renomados da oficina aqui Uma robusta capa de couro para elite de atiradores esquemem Com os bolsos internos específicos para miras e munição Ok Tem que colocar isso aqui como bandeira pro Iket Cadê o Iket? Aqui É... Pode ser no lugar desse aqui Vamos reparar esse aqui porque eu acho que eles não vão querer voltar agora Porque a gente já está atacando eles Eu vou esperar mais um turno ainda para continuar atacando Porque o meu exército está bem machucado Eu acho que eu vou até voltar aqui Antes de ter que gastar tipo a Briona para eles Vou ter que colocar meus exércitos por praga tempestuosa Então vamos vir para cá, Kitane Assim eu volto aqui depois e recuto mais praga tempestuosa para a gente Que vai ajudar muito a trocar a nossa terra por elas Não tendo feito nada durante a peste negra O odiado imperador simplesmente se escondeu dentro de sua mansão E teve festa após festa Enquanto o povo sofria durante esse período terrível Sua morte foi pouco lembrada e pouco lamentada Junto com sua morte Os exércitos do subimpério continuaram com seu domínio tirânico na periferia da cidade Com a fome começando a prejudicar os defensores da cidade Logo, essas cidades se tornaram o único bastião da resistência humana por toda a terra E se elas caíssem, o império estaria acabado Vários anos depois, operações de escravos estavam sendo implementadas Enquanto a horda sistematicamente contornava aqueles humanos Que ainda sobreviviam fora das muralhas das cidades Os capturados foram transportados em longas colunas de carruagens Para serem trazidos para os poços de escravos Das antigas cidades de Ubersake e Pitteldorf Nas províncias de Whistland Os sortudos que trabalhavam acima do solo Plantavam e cultivavam a comida necessária Para manter o esforço de guerra de Skaven Enquanto os menos afortunados Trabalhavam nas minas condenadas a nunca mais ver a luz do dia Como os escravos e saques foram despojados nas terras do império O status do clã Pestelen cresceu exponencialmente Mesmo os outros senhores da decadência, por mais que tentassem Não podiam negar a potência da temida Peste Negra Aproveitando a situação Na verdade, isso aí não tem nada a ver Opa, quem me atacou? Hum, interessante Eu vou ecoar para ver se vocês vão me atacar de novo Se quiser, eu... Ah, não quis, ok Em 1118, as chamas da esperança começaram a cintilar nos corações da população do império Mais uma vez A notícia chegava do norte de um exército de cruzados sendo reunidos Cara, que rirne, bora Sendo reunidos dentro dos confins da cidade de Mindenheim Depois de ter aliviado um cerco destinado a derrubar a cidade O eleitor, conde Mandred, começou a reunir o que restava de suas forças E a se reunir com outros condes eleitorais Enquanto tentavam expulsar os skavings de sua terra, Natal Sem o conhecimento de Mandred, os exércitos de skavings estavam começando a morrer como moscas Já que a própria praga que eles procuravam usar havia se voltado contra eles Chegaram as manas ululantes Praga skaven Teste de fidelidade É hora de testar o quão leais e devotos são os seus senhores da guerra Tal desafio deve ser físico ou psicológico Estica o rabo Caxaxaxim Coisa que seria interessante, hein? Mais 50% de chance de emboscada? Ah, só que é só para os 50 turnos Não, os 50 turnos não, 6 turnos Então pega isso aqui mesmo Coloca aí por tropas Nossa, nasceu bem aqui na província Uma esfera Tá, vamos voltar aqui rapidamente Vamos pegar aqui Essas 3 aqui Eu posso recrutar qualquer uma, né? Então tira esses aqui 3 espaços 4 Pega aqui 3 Não tem mais dinheiro Coloca aqui Vermaré Pra invocar mais rataiada na batalha Coisa perna negra Não vou atacar agora Porque vai ficar meio difícil pra mim O que eu poderia fazer é atacar com 2 exércitos Mas o castelo bastou, né? Eles não querem pai Eu tô com medo de eles atacar a bordelua aqui Antes de eu terminar de conseguir a guarnição Embora acho bem difícil eles conseguirem, né? Mas enfim Tudo é possível Então esse carinha aqui Ah, ele tá recrutando ainda Então vamos fazer o seguinte Tira um desse cara aqui Só para eu terminar de recrutar aqui Minhas pragas tempestosas Tira também uma catapulta Tira um desse aqui Praga tempestuosa Agora sim tá ficando bonito Vamos vir pra cá fazer uma emboscada pro Cassion Caso ele queira voltar Que agora a gente tem controle aqui da região, basicamente Voltar ele não vai conseguir Logo os exércitos inteiros dos vermes estavam morrendo Incapazes de encontrar uma cura para a doença infernal Que esses senhores haviam apresentado ao mundo Com os exércitos de Skavens em desordem E sem os números esmagadores para derrotar seu inimigo Mandrig tomou a iniciativa e reuniu os condos eleitores Sobreviventes em sua cruzada Ante Skavens Incapazes de se levantar contra os vingativos exércitos imperiais Os Skavens foram empurrados para atacar várias vezes Enquanto a peste continuava seu curso ao redor de suas fileiras Em seus últimos esforços para vencer a guerra Os Skavens contra-atacaram o exército imperial na batalha Conhecida como a Batalha das Colinas Uivantes A batalha era uma coisa próxima Mas a intervenção oportuna do Mandril Cortando a cabeça do grande senhor da guerra Vermic do Clamors Quebrou um pequeno vestígio de coragem Que a horda de Vermes havia deixado E logo os exércitos foram massacrados Nos anos seguintes o exército final de Skavens Foi derrotado em uma batalha perto de Averheim Marcando o fim da guerra Toda a esperança de vitória dos Skavens Foi perdida naquele dia E as grandes guerras de Skavens foram encerradas Após sua derrota O Império Inferior foi devastado por doenças e guerras E não pôde continuar seu esforço de guerra contra o Império Junto com isso Os Skavens levou tantos prisioneiros e escravos De volta ao Império Inferior Que o Conselho temia uma revolta maciça de escravos O Conselho então decidiu tomar seu tempo Para se recuperar e assumir o Império em outro momento Mas infelizmente não seria assim Nos 25 anos seguintes As coisas humanas se recuperaram mais rapidamente Do que os Lordes da Decadência Pensavam ser possível Sob o domínio severo do Imperador Mandrid Sob o domínio severo do Imperador Mandrid As cidades foram reconstruídas As terras foram assentadas E os exércitos imperiais cresceram novamente Pior ainda Mandrid ordenou uma guarda constante Contra as intervenções mais comuns Entre as cidades imperiais do Império E foi o fundador de uma organização conhecida Com a vigilância do esgoto Significava parar mais as incursões de esquema Na rede dos esgotos Não apenas isso Mas a tão temida revolta de escravos Também ocorreu Com novos surtos de peste negra Consumindo clãs inteiros Fazer só mais um turno A gente já enseca O vídeo já tá ficando meio grande Gente Lâmina da corrupção Essa espada foi deixada por 13 dias Dentro do temido caldeirão das mil pragas Agora um fluido verde repugnante Escorre pelo fio da arma Que nojo Boscada frustrada Assassinos dissidentes A desgraça recai sobre todos Que levantam a voz para acusar Ou mesmo questionar as decisões Em seus superiores Palácio das Águas Mais uma subterrópole Estrito Regimes não podem ser mantidos Sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos Em um povoado Com baixa ordem pública Bom, então aqui Mount Forge Deixa eu já entregar Para os meus queridíssimos Aqui É, Gift Esses são os esmagadores de cabeça É, Mount Forge Mount Forge Esmagador de cabeça É, eles mesmos Coloca aqui Eles vão vir me atacar aqui Eles não alcançam ainda a Kitane Então eu vou colocar todo mundo Para defender Bordelô Vocês também podem tentar Na real Vem para Gizorelx Aqui Não, caça de bastone Mesmo Tá, você pode Voltar a recrutar o que estava Aí Agora está de boa Depois de trocar Isso daqui Eu consigo ficar um tempo Sem trocar De unidade Preciso tregar logo Isso está de Brione Para os Orques Para ele ficar forte Só mais um turno Coloca essa Coloca isso aqui Que aumenta Uma unidade de Monge da Praga No exército Lá daquele Daquela construção Do Império Subterrâneo Uma velocidade de 10% Seria interessante Também Para matar ela Vou colocar isso aqui Vai Primeiro Ajudar a gente a planquear Guarnição em Quenales Beleza Só mais esse turno E a gente vai para cima De Mucilon agora E bastone Ao mesmo tempo Devido a sua natureza Os membros do conselho Começaram a apontar a culpa Um para o outro Em vez de assumirem A irresponsabilidade Essa divisão Acabou dividindo o conselho Entre os três senhores da peste E os outros membros do conselho Enquanto cada lado Cuspia acusações E culpava o outro lado Pela perda da guerra Pela perda da guerra Aqueles clãs Que foram acometidos De doenças Também exigiram Compensação pela praga Que devastou Grande parte De suas fortalezas Essa instabilidade Acabou obrigando o conselho A suspender quaisquer Outras operações Dentro do império Exceto por um último Ato de vingança Em seu orgulho O conselho enviou O único assassino Skaven Ao quarto do imperador Bandred E o matou durante o sono A morte do imperador Foi muito lamentada Por seu povo Bom, para essa parte Vou parar por aqui Gente Na próxima parte Vou falar sobre A invasão da Bretônia Mas por enquanto Paramos aqui Na história dos Skavens A história dos Skavens Treinador Não nos permita descansar Mente vazia A oficina do diabo Passou vários turnos Em uma atitude de marcha Ok Mussolão está bem forte ali Bastante unidade No exército deles Mas eles atacaram Bordelou com muralha Não vai adiantar de nada Só o Duque Vermelho Vai matar muito Caramba, os orcs Estão indo para cima do vórtice? Ah tá Achei que estava indo Para cima de Lothurn ali Seria bom Se uma esfera Atacassemos o Silão Para mim Só sei que os orcs Estão fazendo uma dominação Incrível na nossa campanha Porque a gente pegou Essa parte inteira Aqui Aí os Mãos Sangrentes Pegaram a província Aqui inteira O Gringor pegou Essa província Aqui Tá complicado Procriadora Só os mais privilegiados Membros das altas caças Da sociedade Skaven Pode ter uma fêmea Com quem procriar Nem sabia que tinha Skaven fêmea Mas enfim Bom gente Então para essa parte Do Iktigarra Eu vou parar por aqui Se você gostou Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Não se esqueça de dar uma olhada Nos links da descrição Do vídeo Tem bastante coisa interessante aí Então vejo vocês Na próxima parte Da campanha do Iktigarra E tchau